É bola gostoso, chacoalhando essa pomba, bate, bate, bate E esse é o DJ do palinho, não tem a boia loucura, quando ele aperta o play O chacoalhando essa pomba, bate, bate, bate Bate, bate, bate a f... Ela pede que bate no bota-bota, pede a f... Ela pede que bate no bota-bota, pede a f... É bola gostoso, chacoalhando essa pomba, bate, bate, bate É bola gostoso, chacoalhando essa pomba, bate mesmo Teste torresto, chacoalhando essa pomba, bate, bate, bate